Salve, salve, galera do canal YurTV, tudo bom com vocês aqui, se tá bom demais Tô gravando essa noite aqui em Paranaíba pra falar pra vocês como que ficou a Praça da República Não postei ainda E é isso, galerinha Não postei ainda como ficou a Praça da República Vou postar pra vocês E é isso, vão se inscrevendo, curtindo, comentando E olha o vídeo Galera, depois de eu ter mostrado um pouco da Praça da República Estou aqui Mais uma vez Aqui ó, aqui é o Carnaíba Um trenó E eu vou sentar aqui Por causa que não tem nada pra fazer A Praça do Carnaíba Centro de eventos O Carnaíba, onde vai vir batom na cueca Final do ano Vai ter um show de motos Prefeito Você aí ó, parabéns Você tá falando nessa cidade Michael Queiroz E tipo, obrigado pra todo mundo que tá assistindo aí Se inscrevendo no canal Manda pros amigos Pros seus amigas Pra sua família Pois o canal Está aqui por causa de vocês E eu Olha, eu falo pra vocês Eu não vou mudar de cidade tão cedo Se eu for mudar Porque alguma coisa aconteceu E Mano Um dia eu vou lá pra Londrina Marca isso Vou lá pra Londrina Até em outubro do ano que vem 2024 Você tá indo pra Londrina Paraná Lá eu quero conhecer Renato Garcia Lá eu quero conhecer Edu Kof João Caetano Que é o JC Os Anela O Marco Brasil Filho O Marco Brasil Muita gente que eu quero conhecer lá em Londrina E tipo Quero conhecer muita gente Nessa Nesse lugar Nesse local aí de Londrina Fazer um vídeo Procurando um youtuber em Londrina Vamos ver se eu vou achar ou não Se eu não achar Tudo bem Mas É o meu sonho de ir pra Londrina É o meu sonho de fazer vídeo em Londrina Então galera Vamos se inscrever no canal Deixa o seu like aí Quem tá gostando do canal Se inscreva Curte Comente Compartilha com seus amigos Ativa o sininho aí embaixo E é isso E Fui Tchau